O que é isso? E a vitalité de Flames, Messys, Pinks, Apex, Elisa e Voo. Salve Gal, em 2019 você e a tribo me ajudou a sair da depressão onde pensei em fazer o pior. E hoje sou casado, pai de família, feliz com nunca. Obrigado por tudo, te amo. Te amo, tamo junto, velho. É isso, né? Às vezes o momento não tá tão bom, mas as coisas, né, velho? Legal, você fala tanto sobre competitividade. Entrega e cobrança e mais cedo hoje tivemos um caso do sensível do faquernulou sobre tudo isso. Pô, tivemos o quê? O quê? Um caso sensível do fake... Ah, não vi, velho, não vi. O que aconteceu aí no CBLU, velho? Coisa ruim, coisa boa. Que tapa, né? Que tapa ali do bro. Jabe? Jogo aí, né? As apostas estão abertas. O Faker perdendo o controle. O Faker entregou uma partida e jogou a cabeça na parede. Trinta e sete meses, galera. É, então. Mas é, velho. Tá certo? Tá errado? Né? É. Nossa, tá aí, comemora. O que tá certo aqui é que o jogo vai ser bom, velho. O que tá certo aqui é que temos, né, temos promessa de jogo bom, velho. Nossa, promessa aí de jogo bom. Está aí. Está aí. Esse também consegue ali devol... Toma, marreco! Toma! Toma, marreco! Toma, marreco! Toma, marreco! Opa! Oi, Jab? Jab, bro! Jab? É só o Zayu? A Astralis vem para o 2x0, velho. A Astralis vem para o 2x0. Toma, marreco! Astralis 2, Vitality 0, né? Zayu The Best, BTO Maior Que Bro, Sol Zayu, um salve para o Casey, um salve para o Haluska. Trinta e sete meses, tamo junto. O Chico Pirulito aí, né? Que trouxe aí a questão do faker. Mas era em campeonato bom, era campeonato aí pegado, né? Eu não tô acompanhando mundial, né? Sempre tem, né? Sempre tem aí a... Era, né? É, se não fosse também pergunta estúpida, né? Se não fosse, eu acredito aí que o cara não ia ter dado com a cabeça na parede, né? O Sebelu, coreano. É, então. É. Um salve com o Bruno. Obrigado pelos 5 subs de presente, viu, Bruno? Tamo junto, velho. Muito, 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 muito obrigado aí. Né? Lembrem-se de resgatar o código do Apple Plus aí. Salve, Gal. Salve. GG e... GG e... Calma. Calma, velho. Esse time da Vitality é enjoado. Round, né? Terceiro round. Vertigo é pique da Astralis. Vitality, zero. Astralis, dois. Hoje, né? O Apocão tava falando. Todos os jogos, né? Eles são os jogos classificatórios aí. Então, todo mundo buscando a classificação. Zerado aí, né? Liza até o final também nossa transmissão, né? Tive uns probleminhas ali no programa. Mas agora já tá a filé. E é isso. Salve, meu. Mirage é o segundo mapa. Um salve. Obrigado aí ao Puyoso, o Rafa, o Desalmado. A gente tem aí, né? Vertigo, pique Astralis. Mirage, pique Vitality. E no Quisita, pra finalizar, velho. Hoje, como são, né? Jogos muito bons, muito disputados. A gente tem Vitality e Astralis depois de E2 e Nip. Nip que eliminou a FaZe, né? Não é brincadeira aí o que essa Nip tem feito no campeonato com a Line Nova. Depois, a gente tem Liquid Nave. Revanche da Nave, né? A Liquid venceu de 2 a 1 a Nave. E agora vai ter a revanche aí. O time da Nave que vem babando, né? Device. Primeira killzinha dele aí na série. Vai guardar. Uhul! Esses são, né? Os 4, as 4 MD3. Aí eu falei que a gente ia, né? Aos poucos, a gente ia se encaixando aí, né? Nos horários e tudo. Quem duvidou que a gente, né? Conseguiria estabelecer essa rotina das 7 da manhã. Hoje já tá, né? Hoje já tá como? Tá? Tá falando. Eita, não é que... Tá acontecendo, né? Tá acontecendo. A Fúria joga que horas? A Fúria joga agora, né? Hoje é dia 3. No dia 7, né? A gente tem na tarde do dia 7 aí. Quarta-feira, né? Quarta-feira. Te amo, Carl. Te amo. Quarta-feira ali, por volta das 14 horas. Fúria Imperial. Sphinx, Mestre, te amo. Um salve pro Crowley. Vamos transmitir. Campeonato aí. O play-in da M-Colone, né? Fúria Imperial. O Pen, MBR, MF. MBR, vamos ver se nada como, né? Um dia após o outro, MBR não tá vivendo um bom momento aí. Não tem vivido um bom momento recente. Torcer aí pro MBR conseguir se encontrar até esse play-in aí, até esse jogo com o herói que não encaixou. Os tiros estão é 2x2, tudo igual. Igual. Disputa de medalha, né? No judô agora, judô em equipes. Vai ter a disputa, né, do bronze, né? Disputa do bronze Brasil versus Itália. Vai ser aí, né? A chance da Bia ganhar mais uma medalha. O Brasil ganhar mais uma medalha aí. Vambora, né? Fica a NAC. Já já tem Rebeca. É, toda a Olimpíada aí. A gente vai acompanhando na medida do possível, né? Você consegue ver todas. Fala, cabeça. Fala. Sete meses aí. Tamo junto. Você consegue ver todos os melhores momentos, os destaques, né? Os compilados da Olimpíada você consegue ver no apocão, né? Só ir lá e pedir pra ele. Um salve. Oh, tamo junto, viu? Ruiz, 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 Renan. Ruiz, Renan, te amo. Tamo junto. O Spirit ganhou. Ganhou de dois a um no último mapa. Equilibradíssimo. Equilibradíssimo. Esta é o Zayu, o Zayu. O Zayu. O Zayu. O Zayu. Daqui a pouco, o pessoal já pode, né? Daqui a pouco, o pessoal já pode. Salve. Salve. Você e a conferência. Te amo. Tamo junto. Já pode. Vai ter jogo Badaras hoje? Vai nada. Vai nada. Hoje... Salve. Salve. Descansou bastante e curtiu as férias. Ah, velho. Estava assistindo a mongos e suspectes lá nas cadeiras vermelhas. É difícil, mas gerou ótimos momentos. Opa, caramba, viu? Um abraço, velho. Um abraço, né? Opa, estável. Esta é 4x2. Fala, Gal. Fala. Estava nas Olimpiadas onde? Eu estou vendo, cara, em tudo que é lugar. Agora, no momento, estou vendo no mosaico da KZTV, né? Eu vou zapeando. Flames? Eu gostei do mosaico, velho. Aí, quando tem alguma coisa que eu não quero tomar muito spoiler, eu dou uma olhada lá na Globo e vou vendo, né? Vou vendo. Passando o judô, né? Vitality 3, Astralis também 3. Porque a pergunta não é essa. A pergunta que não quer calar é por que os BRs terminam a temporada parecendo que estão no começo da temporada, não é isso? 24 meses, Gal Gal. Meu sonho é te dar um abraço. Obrigado, viu? Tamo junto, Chris. Breezy, obrigado pelos 24 meses, né? Então, tem um pouco isso, velho, né? Começar uma temporada mal faz parte, né? É assim, faz parte. Não deveria ser, né? Mas você viu, por exemplo, o Zontix da Spirit estava falando, pô, tamo pegando o ritmo, não tamo bem, não jogamo bem, mas mesmo assim tá classificado, né? Quando um time começa uma temporada mal, provavelmente, né? Não é 100% de garantia, mas provavelmente ele não fez uma pré-temporada boa, né? Aí tem que ver, do final da temporada passada pro começo dessa temporada, qual foi a pré-temporada do MIBR e de outros times? Eu não sei, velho, não sei, né? É como se um time fosse um paciente, e a comissão técnica, a diretoria é um médico. Ele tem que fazer a, né? Tem que fazer a, o, não é a sinopse, né? Não é a biópsia, é, tem que fazer o sinônimo lá, o, o, o... Caramba, o diagnóstico, né? Se cuide e curta a sua família nos bons, o diagnóstico. Te amo. Te amo. Tem que fazer o diagnóstico, tamo junto, muito obrigado, viu, Matheus? O que está é? Você tem que conseguir olhar esse paciente, ver onde tá os problemas, ir diagnosticando, ir medicando, né? Ó, tá fazendo isso daqui, isso daqui não é bom pra você, tá fazendo aquilo lá, aquilo lá tá errado, tá fazendo aquele outro, né? Então é isso, velho, né? E aí, se você tem um time onde você não consegue, né, achar esse diagnóstico e tratar, né, esse problema, você vai continuar com problemas, né? A não ser que você tenha a fé, né? A fé move montanhas, né? Se você tiver a fé, pode ser que do dia pra noite as coisas simplesmente se resolvam, não é? É orar. O problema é que a temporada nem começa pra nós. É, né? Amém, amém. Não, não da temporada, né, mas sim da fé, né? A fé. Já fechei as apostas. Astralis 4, Vitality 3. Jogo tava equilibrado. Jogo tava equilibrado. Pessoal tá tranquilo. Stavien. Flames devolve. 3. 3. Tem um... Oh, oh, oh. Stavien. Bonito. Torço 5, Astralis 3 para o time da Vitality. Mas eu não sei, velho. É muito difícil. Eu torço pra que a galera se encontre aí, né? A galera se encontre. Eu acho que tem muita gente, muita gente nova, muita gente boa ali com talento e tal, pra tá desmotivado, velho, né? Não deveria tá desmotivado, velho. Mas aí também é um erro meu, né? Falar, pô, eu acho que tá um desmotivado. Eu não sei. Não sei se, né? O que é a motivação, né? Ipom! Brasil! Brasil vai indo, velho. Brasil vai indo. Luta em equipe, né? É todo um... Todo um processo, ó. Agora quem tomou spoiler fui eu, ó. Ó lá, o Ipom aconteceu agora, ó, pra mim. Entende? Ipom. Spoiler, né? Não fui eu. Tomei. Tomei. Sou parte aí do grupo prejudicado. Astralis 5. Vitality 3. Apex. Caramba, Apex. Pegou duas kills ali, né? De graça. O pessoal moscando ali. Tava preparando pra fazer execução. O Apex chegou num bom momento, bro. Apex 3 kills pra ele, né? Matou todo mundo aí. Tava 4 kills aí. Coisa de maluco, hein? Coisa de maluco. Não é todo dia aí que a gente vê o Apex aí, né? Pegar 4 kills num jogo. Um salve aí, ó. O Leonardo, o Neluk também. Já ganhou a Bia? A Bia já ganhou? Ganhou. Eita, a Bia já ganhou muito rápido e bom também. Ela é muito boa. Tá maluco, pô. Medalha de ouro aí não é à toa, não, pô. A Bia... Que isso? Amassou a italiana em 20 segundos ali. Jogou no chão. Caramba. Caramba. Tem que ganhar quantos? 4? Tem que ganhar 4? São 7 atletas. 3? Mais uma só e ganhamos? Pô, são... Então são 5 atletas. 5 pra cada lado e você ganha 3. Acabou. E beleza. MD5, né? MD5. Opa. O Brasil começou forte, velho. Brasil 2x0 no Judo. Temos aí o Flames e o Zayu começando forte ali, né? O time da Astralis tá ganhando. Mas aí no meio do round, Vitality, né? Chegou a ficar 4x2. 3 kills aí, né? Pra dupla. Vem Molotov. HEzinha. Devise. Olha o Devise, que é isso. Como ele enxergou, né? Olha os de Lince ali. São 4 vitórias? É, mas... Mas se são 5 atletas, por que você tem que ter 4 vitórias? Se tribo estivesse nas Olimpiadas, qual seria o esporte de cada integrante? Ixi. Não, não tem, velho. Não tem. Olimpíada tem cavalo, né? No salto ali do Ipi, mas não tem lula. É... Olimpíada tem judô, mas não tem sumô. Tamo junto. Tamo junto. É... Vitality 4, Astralis 6. O torcedor, né? Vai falando. Bora, Vitality. Bora, Astralis. Liminha no ping-pong, né? Liminha no ping-pong. Velho Vamp. Velho Vamp, deixa eu ver. Tem que ser esportes individuais, né? Obviamente. Astralis 6, Vitality 4. Tiro ao alvo, velho Vamp. Arco e flecha. Device. Tênis. O BT poderia ser um arremesso de peso, né? Pô, o garotinho deve arremessar um peso longe, velho. Salve. Tamo junto. Desde a pandemia, tamo junto. Tamo junto. Talvez o velho Vamp na natação, né? Velho Vamp na natação. Ô, Jab. 7 a 4. Olha Astralis aí, né? Olha Astralis aí, senhoras e senhores. Quem tava aí duvidando, né? Dessas Astralis. Hoje são, né? 4 MD3. 4 jogos classificatórios. 2 jogos classificatórios. Oi! Pai no aguinho! Pai no aguinho! Pai no aguinho! Mãe! 2 jogos que rão! Pai no aguinho! 7 jogos que hapless em do ataque! Tem que Flames, Spinks, devolve Olha a Vitality querendo achar esse quinto ponto Tem flash, flash aleluia HE pro alto também Boa kill Flames segura 7x5 Usa o toquinho, toquinho O toquinho do guerreiro E tá aí, né? O Apex já tá doidão Quem ganhou qual é o Spirit Cara, foi um jogaço, né? Jogo que era pra ter acabado Salve, Galgal Como se tá? Eu sigo bem Cai naqueles canzinhos primeira vez Perdi uma boterzinha Mas tu acha que deveria ter futsal nas Olimpiadas? Ô, velho Eu fico na dúvida, né? De, por exemplo, tem tênis Tem, tem tênis de mesa Tem, são coisas diferentes Futebol, tem, tem Aí futebol De futsal é diferente? É Mas aí um futebol de areia, né? E um fute vôlei E um fute mesa E um fute set, né? Começa muito fute, não começa? Começa muito fute, velho Aí tem um futebol de botão Aí tem um pimbolim Não tem muitos países que jogam futsal Dá nada, não Não, eu sei que não dá nada, né? Eu sei, mas é... Eu gosto da ideia, né? De ter um futsal Salve, Gal Salve! Manda um salve para a minha megera Rafaela Ela não aguenta mais escutar sua voz Um salve, megera Rafaela F É, tem vários de corrida, né? Mas aí o atletismo, né? A Olimpíada acaba sendo... Esse atletismo aí, ele tem várias modalidades É que nem natação, né? São esportes individuais e tal Eu... Eu não sei, velho É, eu não sei, velho Mas eu, pô Você é contra Acho que a pergunta é essa Gal, você é contra A ter futsal nas Olimpíadas? Jamais, velho Jamais Jamais Seria legal, né? Um fute set aí, né? Opa! Opa! Vai, Corinthians Vai! Vai, Corinthians Não tem por causa da Copa do Mundo de Futsal Que é no mesmo ano da Olimpíada Aí eles não liberam Ah, mas se quisesse, ajeita, tá ligado, velho? Se quisesse, pô Se quiser, quando quer Quando dois querem Um ajeita, não é? Eu acho que isso aí é Pô, com jeitinho Tudo vai, né? Eu acho que essas modalidades O que eu sinto, né? É que essas modalidades que são em equipes Tem uma logística muito grande, né? Tem uma logística Muitos atletas, muitos times e tal Fazer organização de tudo isso Às vezes é meio complexo É, você pode reparar Esses esportes aí, né? Tipo Pera aí Astralis 7, Vitality 5 Por exemplo, atletismo Atletismo, os caras tem um monte de categoria e coisa Porque é tudo no mesmo campo, velho Aí tem um cara correndo Os 100 metros Do lado dele tem um cara arremessando peso Do outro lado tem um cara pulando com a vara, né? Aí tudo rola muito Você consegue fazer muitas provas Todo mundo, né? Muitas categorias ali individuais Então é difícil, né? Quer dizer, é difícil não É simples de fazer 4x3 7x5 2x2 Chegou ali Pra cima dele, né? Só o jab 1 de HP Ficou ali Ainda não matou ninguém 1 de HP no jab Quase que impossível Pra ele conseguir trazer esse round Ele vai ter que sonhar Com 2 balas 2 HS Não conseguiu 7x6 tem jogo Natação A mesma coisa, né? Mesma coisa Aí, pô Nataçãozinhos O cara pega lá Faz uma piscina E é prova pra caramba, velho Aí sai várias medalhas Da natação, né? É Ginástica Ginástica A mesma coisa Aí bota lá Os aparelhos Faz o negócio É prova pra caramba Aí Essas competições coletivas Você tem, pô É jogo em equipe Tem que fazer os estádios Aí você tem que fazer Várias partidas Pra no final Render uma medalha, né? Um basquete Um vôlei Um, né? E por aí vai, velho Um handball Flames e Apex O Stair Uma kill Duas killzinha O Stair ainda tá ali, né? Saiu com duas kill Reposicionando Você fala que quer outra Ele vai dar outra Você fala que quer outra Ele vai dar outra 7x7 Tudo igual É, então Tem isso No final A questão de dinheiro Um time de futebol Você precisa ter 14 pessoas É, então Tem dinheiro Logística Planejamento Infraestrutura Certo Por enquanto É na capital Mas próximo período Em diante É no interior Mas não tenho condições Tão boa De me manter lá Pode me ajudar Eu te provo tudo O que for preciso Só quero me informar Porra É um salve LCS Brunk Nesses casos Você precisa me mandar No contato Arroba Gaulesa Ponto TV Me explica lá O que você precisa Como eu posso te ajudar Porque, né? Vitality 7 Astralis Também 7 Cortado Cortado Tudo na mão do Messi 11 ali Tios pra ele 100 de HP Se ele conseguir matar, né? Um dos dois E sobrar sozinho ali 1x1 Vai saber, né? Vai saber Não, ele mesmo já É que vocês pedem uns negócios Vocês falam uns negócios Que é muito complexo Tá ligado? Não é? Pô, estudo na veterinária Na federal Aí, tal Capital interior Aí, pá, tal Ah, pô Manda seu Pix aí Tá ligado? Não tem o que fazer, velho Um salve pro Igor Um salve pro Matheus É nóis O país está é Brasil perdeu lá no... Ainda não tinha perdido aqui Mas, né? Perdeu agora Brasil 2 Itália 1, né? Começa aí a ficar mais equilibrada Aí o duelo Itália 1 Brasil 2 O está é Está vim O cameraman ficou ali Meio paradão Itália 1 Astralis 8 Sempre na postura ali De piloto de moto Bro Bro Nossa É Nossa E aí, Spinks? 8x8 Bro Ele ficou, né? Ficou ali Pá Ficou pá, velho Ficou pá Ah... Jogão, né? Jogão. Gal, Gal, se você fosse para as Olimpíadas, qual esporte você acha que seria arremessado? Ué, como assim? TMJ Gal Gal. Tamo junto? Não entendi é ban, né? Não entendi é ban. Não entendi é ban. Apex Device? Não entendi é ban. 4, né? 4x4, 4x4 não, né? 8x8, 4x4, tudo igual, tamo junto. Aí o Todd, Todd NTC, será que é o 5? Todd NTC 777. Toma, toma. Device vai recuando, tem aí, né? A máquina de queota, tem MP, foda-se. Os 3, né? Tão com MP, foda-se. 3x3. Zayu com 6 de HP, qualquer tirinho, né? Toma. Nova Vertigo. A gente não tem visto, né? Essa Vertigo. Pique da Astralis, né? São poucos os times que estão ficando, essa Vertigo. Messi, Spinks, 9, Vitality. 8x8 para o time da Astralis. 1x3. 1x3. Tinha que fazer um banco de moto, né? Para o Jab jogar em cima, velho. Ia ser maneiro, velho. Ia ser maneiro ele jogando em cima, né? No banco de moto ali, velho. Só cortando o vento, né? Ele não usa o encosto da cadeira, velho. Não ia fazer tanta diferença. Se bobear, ia ficar mais confortável até, né? 9x8. Jogando bem a Astralis, né? É o Pitoma. Olha o Jab aí, ó. Ele é pilotando e atirando. Pilotando e atirando. Vai. Nossa, o Bro acabou tomando ali no finalzinho, né? Teve que reposicionar. Tomou ali na saída, na retaguarda. A Vitality vem com o décimo ponto. Não tem ali, né? Todo o dinheiro do mundo, próximo ano. Mas tem a W. Tem a W ali para o device. Ele guardou ali a dele, né? Bomb has been planted. Jab ali. Só ou entregando round ou entregando bala ali, né? A cada... A cada, né? Fala meu, Valtran. Tu na quebras. Escorrega o sub pra nós. Escorrego. Escorrego. Um salve. É Adriano Ângelo. Toma. Vai pra cima do Stahe aí, né? Consegue aqui o... Campo. Partida aí pausada, né? Partida pausada. Partida pausada. Um, tu, 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 tu. Salve, sete malas. Te amo. Por que, Sete? Um salve, te amo. Tamo junto. Muito obrigado. Um, tu, tu, tu. Ah, sete malas. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi. Qualquer gripe, Sete malas. Um salve, pessoal. Um salve para o Chile. 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 Meu salve para o Chile. Vai, né? Conseguindo. Bro, consegue a kill. Eu sou do Chile, eu sou do Chile. Muita gente do Chile. Device HS ainda, né? Na dúvida, é bala na cabeça ali. HS. Bro. Segurou, segurou. Vitality, né? Tava quase ali pra chegar nos finalmente. Segurou aí o time da Astralis. Nove. Vitality, dez. São 14 meses. Obrigado. Te amo o Gal. Chile é maneiro, né? Obrigado pelos 14 meses, El. Chile é maneiro. Tô pensando aí, né? Sair de férias, ir pro Chile. Pegar uns dias aí, né? Lindo. Obrigado. De novo. Poxa vida, 41 meses já pela área TNJ Alexandre. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado. 10x9. 20º round de jogo, né? Tamo junto. Muito obrigado aí, o Almey. O Almey delas. O Gabriel aí, 37 meses. Mas o Spinks consegue aí a primeira eliminação, né? Na briga. Parece eu jogando nesse meio aí, né? Vai lá. Traz a vantagem pro time. Volta. Recompõe. Puxa. Quem sabe, sabe, né? Faz um tempo aí. Desde que eu não dou umas aulas aí no CSzinho. Mas é que nem andar de bicicleta, velho. Nossa, bro. O Messi entrou. Entrou na bala, né? O Messi entrou na bala. Mas foi bonito ali a kill do bro. Tomou mais uma ali pra cada lado. O Staven não plantou ainda. Bom round aqui até o momento do time da Astralis. Mas tem a Pax e Zayu. Tem o poder da amizade. A amizade já foi. Agora é só o poder da habilidade. E aí? 10x10. Tudo igual. Jogaço, hein? Jogaço, velho. Jogaço. Aço, aço, né? Jogaço, aço, aço. Jogaço, aço, aço. Gal, você já trocou a tinta? É a tinta errada que eu te dei. Jog. Duas kills ali, né? E a morte. 3x3. Banido, né? 3x3. Bombe B. É do time, né? Da Astralis. Tem ainda o Staven na sua... Né? Ai. No seu retake. Conseguiu. Conseguiu espantar, né? O espanta aí. Conseguiu espantar. Os dois pro bombe, né? Pro bombear. Zayu e Spinks, Spinks e Zayu. Um salve pro Léo. Léo Nusk. Tamo junto. Né? É... Alexandre o Grande. É verdade que você leva esse cabelo... Lá para lavar esse cabelo seu. Você aluga um caminhão pipa? Não vai plantar um x2. Não vai plantar a Astralis, né? Pega ali a vantagem no round. Pega a vantagem no jogo aí, né? Caso consiga vencer esse 1x2. Ó. Ó. Plantou. Plantou. Deixou plantar, mas não perdeu o round. 11 Astralis vira o jogo. Astralis 11, Vitality 10. Bons jogos, né? Bons jogos. A galera aí que está no YouTube. Quem está no YouTube? Tamo junto também, né? Muito obrigado todo mundo que está fortalecendo. Dá um salve ali, né? No pessoal do YouTube. Nas cadeiras vermelhas. O Fran se acabou, né? Colocou o membro aí pra jogo. Colocou o seu membro aí no YouTube. O Cauanzito. Três meses gal, TMJ. Tamo junto. O Lucas, o Leão do Mar, o Raco, o Cheio de Cortes, o Navazan. O Dan SPFC aí também, né? Que é membro. Cinco meses de amor. DanJ. Muito obrigado. Tamo junto. Manda salve pros PR da Holanda. Os PR da Holanda aí. É nóis. Quem estão na Holanda, né? Um salve aí. O Maia Kayas Rodrigues. O Leão do Mar. Todo mundo. O chat do YouTube ali, né? Quem puder deixar o likezão. Deixar aí, né? O membruzão. Pode botar o membro. Sem medo. Um e noventa e nove, acho que é, né? O Broco consegue a primeira kill. Tem round aqui. A Astralis pode chegar no décimo segundo ponto e quebrar um pouco, né? A economia da Vitality. Principalmente se não deixar plantar, velho. Se não deixar plantar, seria o mundo ideal pra Astralis. Mas é difícil, né? Às vezes eles só querem ganhar o ponto. Rambiá. Só querem ganhar o ponto. Tudo na mão do Zaivu. Será? Aqui é pra milagre. Aqui é pra milagre. Não vai ter milagre nesse round. 12x10. Mappoint. Mappoint, rapaziada. Mappoint. Ué, 3x2. Brasil e Itália. Vocês falaram que fazer a 3 acabava, pô. 1x0, chat. Pô, eles tinham que fazer um momento que subisse todo mundo, né? E aí fazer um 5x5 boladão, né? Um 5x5 boladão. Porra, daria. Astralis, 12. Vitality, 10. Não é? 5 ali judocas pra cada lado. Tipo o Royal Rumble. É, tipo isso. Tipo isso. Device. GG ou OT. Já caiu o Apex. Vai sofrendo. Device. O GOAT. Olha aí. Ainda matou dois. E pulou do prédio ali, né? Fazendo um... Bom dia. Bom dia. Tudo bom. Hoje vai dar fúria ou LOL no QBlu? Cara, fúria ou loud no QBlu? A fúria no QBlu não é muito boa não, né? A loud é boa, velho. Esse time da fúria no QBlu eu vejo mais assim pelos comentários no Twitter e normalmente é sempre comentários de pô, não é o que a gente quer, pô, tamo trabalhando, né? É, não, pô, é... Sabe? Vai ter mudança. Uou! 13x10. O timing ali, né? Foi duro. Astralis. A sua Astralis vence o primeiro mapa classificatório. Tá ficando esquisito aí, né? Tá ficando esquisito. Grandes times nesse retorno, né? Já teve aí a Copa do Mundo, mas a gente tá no... Vou falar começo aí, né? Começo de temporada aí, começo de segunda temporada do ano, né?